E o Zonitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E ontem a Riot revelou novas cartas do Legends of Runeterra. Vai ter uma expansão do Legends of Runeterra, essa expansão vai ser de Shurima. Vai ter muita novidade, muita lore de Shurima pra gente cobrir no próximo mês. Mas por enquanto a gente tá vendo algumas cartas de Demacia que foram lançadas. Bom, uma dessas cartas que muita gente comentou é a carta do Jarvan III. Esse é o pai do Jarvan IV. Inclusive, você vê ali o guarda leal dele, o Xin Zhao, que tá bem diferente do que a gente costuma ver o Xin Zhao, né? E pra quem não manja da lore, o rei meio que adotou o Xin Zhao, de certa forma. Porque o Xin Zhao, ele era um guerreiro de Ionia, que foi capturado por Noxus e depois foi capturado por Demacia. Até fiz um vídeo de Lord do Xin Zhao, explicando a história desse campeão, falando um pouco sobre ele, falando sobre como ele chegou até Demacia. Bom, e o Jarvan ficou maravilhoso, né, claro? Mas uma coisa que realmente chama a atenção é o Lorde Buveli, o pai da Sona. Bom, então eu resolvi fazer um vídeo pra contar essa história do Lorde Buveli. Lembrando que ainda tá lançando as coisas, então provavelmente vai ter outros pedaços dessa história sendo mostrados mais pra frente. Mas a gente já tem uma ideia do que aconteceu com ele. Se eu gostei é muito importante, então deixa ele pra apoiar esse canal. E eu convido você a se inscrever também. Você se inscrever no laboratório, você não vai perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui. A gente lança dois vídeos por dia. E vamos lá falar sobre essa história do pai da Sona. Bom, o pai da Sona, ele era um aristocrata de Demacia. Uma coisa interessante é que a Sona não é de Demacia, a Sona é de Ionia. Só que a Sona é uma órfã de Ionia. A Sona, ela meio que, junto com os iluminadores, né, foi pra Demacia, onde ela seria adotada por uma família rica que protegeria ela. Então, desde sempre, eles sabiam os poderes mágios que a Sona tem. E por causa disso, eles resolveram trazer a Sona pra Demacia pra cuidar dela e ajudar ela a florescer esses poderes. O que é meio irônico, porque Demacia é um lugar que meio que proíbe magia, então eu acho que a Sona não deveria ter ido pra Demacia, porque ela poderia ser perseguida e morta lá. Mas, na época, ninguém imaginava que isso ia acontecer. E os iluminadores existem em Demacia o tempo inteiro e ninguém reclama, né? Mas a questão é, o Lorde Buvelli, ele aparece em várias lores do League of Legends. Ele aparece nas lojas da Sona e na lore da Queen também. O irmão da Queen, ele foi morto durante uma caçada. E nessa caçada, justamente o Lorde Buvelli tava lá. O Lorde Buvelli resolveu caçar nas montanhas e pra caçar nas montanhas ele precisava de dois patrulheiros que eram muito experientes naquela região. Então, ele chamou a Queen e o irmão dela, o Caleb. E os dois, eles foram lá caçar essa fera que ficava nas montanhas, mas infelizmente o Caleb acabou morrendo. E por causa disso, a Queen ficou extremamente triste e depressiva. A Queen realmente se perdeu. E meio que a história da Queen avança, ela acaba conhecendo o Valor e ela volta a ser uma patrulheira. Só que o Lorde Buvelli meio que fica com pena de tudo que aconteceu com a Queen e ele leva ela pra capital. Onde ela recebe, né? Uma carta de avanço pra elas fazerem parte das Legiões Demacianas. E é assim que a Queen, ela se torna, tipo, a maior patrulheira de Demacia ou pelo menos a mais importante. Por causa do Lorde Buvelli que meio que deu essa carta pra ela falando, ó, toma aí, só entrega lá pro Garen que ele vai te chamar, saca? Mas, infelizmente, o Lorde Buvelli, ele morre. Ele falece. E a morte dele é uma morte bem trágica pra Sona e pra mãe da Sona. Que, inclusive, as duas, elas resolvem viajar por Runeterra e é assim que a Sona volta pra Ionia. Só que ela volta pra uma Ionia dividida. Uma Ionia que tá prestes a entrar numa segunda guerra contra Noxus. Então, a Sona vê que as coisas não tão legais por Ionia. Ela volta com toda a expectativa, né, de que, caraca, vai ser maravilhoso viajar aqui com a minha mãe, a gente vai pra minha terra natal, vou conhecer o monastério onde eu fui quando eu era criança e coisas do tipo. Só que aí, né, não dá certo. E elas voltam pra Demacia. E quando elas voltam pra Demacia, é justamente aí que tá acontecendo a rebelião do Silas. Olha que droga, hein, clã? Pelo amor de Deus. E a Sona, ela quase é capturada por caçadores de magos demacianos. Infelizmente, a Sona, ela é descoberta por esses caçadores que cercam ela num beco, mas ela consegue matar esses caçadores, ela ulta neles, né, faz eles dançarem até eles morrerem. Depois, ela foge pra floresta e, desde então, a gente não sabe mais o que que acontece com a Sona, qual vai ser o futuro da Sona. Talvez a Sona esteja junto com outros guerreiros, ninguém sabe. Mas, enfim, a questão é, o Lorde Buvelli, a gente tem quatro cartas que contam um pouco da história dele. Primeiro que Demacia sempre tá em treta com Noxus, Noxus sempre tá invadindo alguns pedaços e coisas do tipo ali na fronteira. A gente tem o livro do Garen, que conta um pouco dessas histórias, desses conflitos demacianos contra Noxus. A gente imagina que Demacia e Noxus, por estarem muito distantes, eles nunca tão entrando em conflito, mas eles sempre tão entrando em treta, eles sempre tão entrando em conflito, sempre tem escaramuça. E uma dessas escaramuças é justamente, né, essa garota, que até agora a gente não tem o nome dela, mas, basicamente, ela tava na floresta e ela foi atacada por soldados noxianos. Eu imagino que são soldados rasos, porque a armadura deles não mostra grande coisa. E o Lorde Buvelli, que é o pai da Sona, ele tá ali pra proteger ela. O pai da Sona entra na imagem aí, ó, você vê que é essa imagem de armadura dourada, né, é uma armadura nobre, demaciana. E ele tem uma bandeira, né, parecida com a bandeira do Jarvan, só que no caso dele, a bandeira dele é de uma casa nobre, a casa nobre que ele faz parte. Enquanto a bandeira de Demacia é uma bandeira anil e amarela. Bom, de qualquer maneira, o Lorde Buvelli, ele sacrifica a sua vida, ele luta contra esses noxianos, ele morre, e a garota, ela consegue fugir, ela consegue sobreviver, mesmo que toda machucada. A próxima imagem que a gente vai ver é a garota sendo resgatada por alguns soldados de Demacia, da vanguarda destemida. Ela tá nos portões de Demacia, o que dá a entender que esse ataque noxiano foi próximo a Demacia, então deve ter sido ali nas florestas, ao redor de Demacia, e, sei lá, seria um grupo de espiões que atacou o grupo dela, e o Lorde Buvelli tava por perto caçando, e ele foi ajudar ela, sei lá o que aconteceu. Mas de qualquer maneira, ela consegue sobreviver, ela carrega uma bandeira toda rasgada de Demacia, não é uma bandeira da casa nobre do Lorde Buvelli, como você pode ver, a bandeira anil e amarela. Aí eu não sei se os designers erraram, se eles queriam colocar a bandeira do Lorde Buvelli e colocar a bandeira de Demacia, ou se ela tinha outro bandeirista lá no grupo dela, mas de qualquer maneira, ela tá com uma bandeira toda rasgada, que dá a entender que ela sofreu um ataque, e eles sofreram um ataque e perderam, né? E aí, ela chega chorando lá, né, cai de joelhos, E depois a gente vê a reação do rei Jarvan III, que viu que o Lorde Buvelli morreu. E nesse momento, muda de novo a bandeira. Olha só que interessante. A bandeira deixa de ser a bandeira de Demacia e se torna a bandeira do Lorde Buvelli. Embora que a bandeira do Lorde Buvelli não tinha um traço amarelo, essa tem um traço amarelo, mas é praticamente a mesma bandeira, né? Então, quando ela chega com a bandeira, o rei já entende. Caraca, mataram o meu amigo. E olha só ali, dropando o cetro dele no chão, né? Ele dropa o cetro porque ele vê e fala, meu Deus do céu. Enquanto isso, ao fundo, a gente vê a Tiana. A Tiana tá comandando os soldados pra irem procurar, olhar as coisas ao redor. O Xin Zhao, ele tá se preparando também, ali do lado direito. E do lado esquerdo, você tem a Cítria, a Cítria de Cloudfield. Ela tá ali nessa imagem também. Embora que talvez não seja a Cítria, talvez seja outro personagem parecido, mas eu acho que é por causa do cabelo dela, que só a Cítria tem esse cabelo, esse corte de cabelo em Demacia, pelo menos que eu conheça, tá? Então, acho que é uma referência aí à Cítria que faz parte da vanguarda destemida. E lembrando que a Tiana é uma das líderes da vanguarda, né? Então, ela manda esses soldados da vanguarda destemida, que é a elite demaciana, procurar e enfrentar esses noxianos que estão ali ao redor. Bom, então, depois disso, a gente tem a última imagem dessa história que fecha ela, que é a do cavaleiro garante, né? E no caso, você tem essa garota novamente, e tem todos os guerreiros demacianos ali se preparando pra ir lutar uma batalha. Eu imagino que essa imagem seja a última batalha, porque dá a entender que os guerreiros demacianos agora estão indo se vingar, ou pelo menos indo lutar contra os noxianos. Mas pode muito bem ser que essa seja a primeira imagem. Eu não sei dizer pra vocês isso, agora eu tô meio confuso. Eu coloquei essa imagem por último porque eu entendi dessa forma. Ela tava na floresta, ela foi atacada, ela ficou toda machucada, e aí depois disso o Lorde Bovelha apareceu, ajudou ela, salvou ela, ela foi pra Demacia, aí os demacianos se organizaram pra lutar contra os noxianos, e aí depois ela foi lá pra buscar essa vingança, e ela tá entregando um capacete, porque ela é meio que uma escudeira, né? Então ela dá um capacete pro cavaleiro galante que vai lutar contra esses noxianos. Ou talvez seja o contrário. Talvez essa imagem seja a primeira, então eles tão ali nesse acampamento, aí eles veem que tem uma presença noxiana, eles resolvem lutar contra esses noxianos, ela entrega o capacete pro cavaleiro galante, eles vão lutar contra, só que eles acabam perdendo a batalha, e morrem todos que tão ali, ela é a única sobrevivente, o Lorde Bovelha acaba salvando a vida dela, massacrificando a dele, e assim a gente tem o final da história do pai da Sona. Lembrando que o rei Jarvan também morre, então essa história é antes da batalha que acontece lá em Demacia, por causa da rebelião dos magos, a morte do rei Jarvan III acontece de forma misteriosa, um assassino vai lá e mata ele assim do nada, ninguém sabe quem foi que matou ele até agora, e agora quem é o rei de Demacia é o rei Jarvan IV, que inclusive não tá sabendo liderar muito bem Demacia, tá fazendo o caos acontecer. Na verdade o rei Jarvan, ele se tornou rei, só que ele tá tão obcecado em descobrir quem foi que matou o pai dele, que ele deixou o poder na mão dos caçadores de mago, que tão fazendo uma opressão gigantesca em Demacia, matando um monte de gente, perseguindo um monte de gente. Então Demacia precisa urgentemente de algum tipo de mudança aí, pra fazer com que as coisas aconteçam. A última história de Demacia contada é a história da Sona, que inclusive ganhou falas novas recentemente, e essas falas falam sobre isso, quando ela, por exemplo, confronta o rei Jarvan e fala que é só um decreto do rei Jarvan pra resolver esse problema que tá acontecendo em Demacia. E esse decreto seria justamente considerar os cidadãos que têm poderes mágicos como amigos da coroa, ou amigos de Demacia, e não inimigos como eles são hoje em dia. Então essa é a história de Demacia atualmente. Muito obrigado por assistir esse vídeo, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, ainda não saiu todas as cartas do Legend of the Furniture, ainda vai sair mais carta, e eu imagino que vai ter mais história pra contar. Então fica atento aí ao laboratório, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Se você assistiu esse vídeo até aqui e gostou, se inscreve, que a gente sempre tá falando de coisas de Loki todos os dias. Um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.